Não sei, eu vou ter que lutar com vocês. Eles viram um urso? Minha vida! Gente, a cabeça deles separou! Oi, gente, pra quem não me conhece, eu sou Isabelle Pizzi, no vídeo de hoje, episódio 74 de Skyrim no canal, e vamos começar já com comemoração, eu não sei se você viu, mas nós chegamos, finalmente, a 2 mil seguidores e inscritos aqui do canal. Cara, mais uma vez, muito obrigada a todos vocês, especialmente ao Raul e ao Ed, que aqui nos comentários estão sempre me dando dicas de como jogar, do que fazer aqui na história. Também quero agradecer meu namorado, ele é Ederson, que ele me ajuda aqui dando suporte pra tudo aqui no canal. E, cara, muito obrigada. E se vocês não viram, anunciei que a partir dessa semana teremos lives aqui no canal. Então, o tema da live vocês vão sugerir. Eu queria começar fazendo de Skyrim, porque eu nunca fiz live antes, então eu acho que vai ser uma boa a gente começar com Skyrim, mas depois vocês podem sugerir jogos que a gente vai trazer aqui pra enquete. E outra coisa sobre enquete, a gente tá perguntando pra vocês qual é o dia melhor pra acontecer essa live. Então, sexta, sábado ou domingo, a partir das 8 da noite, ok? Deixa pra mim lá o seu comentário na aba Comunidade. Então, vamos pro vídeo de hoje. Vamos, primeiro, falar com o Fallion novamente pra conseguir a cura do vampirismo, porque, realmente, olha, gente, eu não dou conta de ficar lutando como vampiro. Não achei muito legal e não tem coordenação pra isso. Então, eu vou conseguir a cura primeiro. Gente, olha que legal, parece que o Fallion, ele cuida dessa menina, que ela perdeu os pais também. É, que legal. Ok, chama Agni, que bonitinha. Vamos lá, Fallion, quero de novo a cura. Bom, beleza, conseguimos, chegamos aqui, falamos com o Fallion, bebemos sangue, deu tudo certo. Agora, eu só tenho que esperar o moço fazer o ritual. Completado, subida ao amanhecer, muito obrigada de novo. Bom, como dá pra ver aqui em poderes, realmente, agora só estamos com pele de dragão, então, sumiu todos aqueles outros. Vamos ver se eu tô com algum tipo de problema aqui? Não, tem nenhum problema. Não estamos mais envenenados, nem nada assim do tipo. Então, vamos lá. Segunda parte. Vocês me sugeriram que lá em Solstain, parece que tem um companion interessante numa taverna. Então, já que não estamos mais com Serana, aliás, fiquei chateada com ela, mas eu entendo o que aconteceu, tá bom? Eu vou tentar procurar esse cara em Solstain e, de quebra, vamos tentar fazer essa quest. Porém, antes, vamos voltar para minha mansão em Lakeville e eu vou deixar algumas coisas no baú. Parece que temos inimigos aqui na nossa mansão. Quem ousa? Tá falando que tem três bandidos valentão. Cadê o bandido valentão? Ó, tem alguém ali embaixo fazendo alguma coisa. Será que é ele, o bandido valentão? Oi, você? Eu quero falar com você, moça. Você parece ser aprendiz em conjuração. Oi, Dremora, tudo bom? Isso aí. Ok, aprendiz em conjuração, uma moça com ar meio gótico. 16 de ouro, gema da alma e só, eu achei que era importante, mas temos alguma coisa aqui. Um tipo de mesa com rituais, 5 de ouro e muitos cadáveres. Bom, é isso, não tem nada demais aqui, só um negócio bem bizarro mesmo. Gente, ainda tá aparecendo os três valentões aqui. Ó, o cara se transportou aqui pra dentro. Ok, eles estavam aqui dentro. Ah, gente, uma coisa que eu já tava esquecendo, que parece que aqui nessa estradinha, perto dos troncos, eu vou encontrar um item único jogado no chão. Eu acho que não é caneca. Nossa, quanta formiga. Bom, eu encontrei uns cadáveres aqui, serve? É, gente, eu não tô encontrando nada aqui, não. A única coisa que eu encontrei aqui perto foi essa caneca e alguns corpos. Tem certeza que é aqui? Bom, agora chegamos em Solstain. Eu lembro que parece que tem um companion que fica aqui, mas eu não tenho certeza se é em Solstain ou se é em Solitude. Porém, no vídeo de hoje eu vou procurar por esse Baldur Iron Shaper. Ok, com certeza tem aranhas aqui por perto. Olha que céu bonito. Estão chegando perto de algo importante. Ó, temos inimigos. Alvoredo de Brody Explorado. Vamos lá, sanguíne. Ok. Temos pessoas dispostas a machucar gravemente com o melão. São bandidos fora da lei. Vamos gritar com eles. Só atingiu um, cara. Isso aí. Vem cá, moço. Ó, aqueles grilos pulantes. Aí, tem mais grilos. Gente, os grilos. São difíceis de mirar. Meu Deus, a minha vida. Gente, os grilos são mais difíceis de matar. Nossa, tem muito bicho aqui. Vou chamar novamente sanguíneo. Bola de fogo nascer escudo. Se eu conseguir mirar... Ô, meu Jesus amado. Ei, meu Deus. Morri. Uh, temos uma pedra aqui diferente. Veio de esmeralda. Esmeralda adicionada. Ok. Interessante. Bom, dessa vez eu vou evitar aquele pessoal. Quem sabe daqui a pouco eu volte lá. Mas estamos chegando aqui. Ai, meu Deus. Tem mais gente. Vai, sanguíne. Ah, não. Eu acho que eu não vou ter que lutar com eles. Não sei. Eu vou ter que lutar com vocês. Eu acho que eu vou. Ufa. Vai, Dremora. Sai, seis dois. Vamos lá. Muro e tempestade junto com faíscas. A gente vai dar conta disso aqui. Cadê o outro? Aqui o outro. Soldado Talmor. O que os Talmor estão fazendo aqui? Chave de uma cabana abandonada. Granada. Nota para interrogador. Oito de ouro. Interrogador? Estou ficando impaciente com a sua falta de progresso. Se você não consegue quebrar o ferreiro e fazê-lo falar, vou ser forçado a encontrar um interrogador mais capaz. Espero que o seu próximo relatório tenha resultados mais animadores. Bom, vamos entrar aqui em cabana abandonada, já que temos a chave. Ok, muito feia a cabana, mas parece muito com a casa lá do ferreiro de Riverwood. Só que abandonada, né? Eita, alguém está pedindo ajuda. Ah, é o Baldor. Estava procurando por ele. Ele deve estar preso aqui. Cadê? Aqui, o moço. Oi, moço. Suas feridas são graves? Você precisa de cura? Por que os Talmor te sequestrariam? Primeiro, vou perguntar dos alvos. Uma forja de Staurin? Hum, ok. Tem um elfo, Talmor Ancarion, que está atrás dessa forja. Encantamento de gelo, duro como ferro e frio como a morte. Olha que poético. Onde eu posso encontrar o Ancarion? Ok, então eu tenho que ir atrás desse Ancarion e recuperar o mapa da fonte de Staurin. E libertar esse moço, curar ele, né, tadinho? Ok, como que eu faço pra libertar ele? Eu vou curar ele. Como você vai sair daqui, moço? Você tá amarrado? Ok, parece que o moço vai se levantar sozinho. Mas eu curei ele. Não sei se isso ajudou muito ou não. Parece que temos que recuperar aqui pra encontrar aquele cara. O local mais perto que nós temos é aqui. Só que vamos ter que atravessar umas montanhas. Ou eu posso vir por aqui e ir pela água. Ok, tem o dragão já logo em cima da gente. Então vamos lá, subir e meter vontade. Ok, encontramos um Bristol Black. Bulbo já valeu. Destruição aumentou para 91. Ó, nosso dragão amigo ajudou. E subimos de nível. Isso aí, vou aproveitar pra subir de nível. Vou subir mais um em vigor porque tá difícil ficar andando. Tem uns bichos muitos esquisitos aqui. Tem como eu passar de fininho? Os bichos esquisitos. Vamos nadar. Vamos nadar. Concha. Carne de molusco adicionada. Ok. Temos um pessoal aqui. Que homem urso. Eles viram um urso? Que? Gente, são lobisomens? Não, é homem urso, não é lobisom. Gente, eles são fortes. Isso é cato. Vai lá, dragão. Vamos lá, sanguíne. Help me. Help me. Ai, minha vida. Ó, vamos tentar derrotar eles quando eles ainda são homens. Eu acho que vai facilitar a vida. Ó, foi um. É, depois fica bem mais difícil. Vamos já chamar o sanguíne. Vai, sanguíne. Eu vou sair de fininho e deixar o Dremora lá por conta dos homens ursos. Ok. Ah, não. Vamos lá. Eu já vou colocar aqui o meu Dremora o mais longe que eu puder pra atacar esses caras. E vamos lá, tacar bola de fogo neles. Olha, deu certo essa ideia. Hein? Deu certo. Sai, 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 sai. Não. Vamos lá. Vou tentar jogar o sanguíne. Isso aí. Vai, sanguíne. Uai. São pessoas diferentes. Caçadores? Uai, gente. Quem são vocês? Vocês não são os homens ursos. Será que o jogo ficou com dó de mim? Ok, chegamos em algum tipo de acampamento. Bom, eu acho que esse pessoal é meio hostil. São caçadores rieclin. Ó, meu dragão amigo já tá dando conta aqui deles. Joguei o Dremora. E é isso. A gente só assiste. Vai lá, dragão. Ah, são aqueles inominhos. Ô, dragão. Não mire em mim, não. Ok, Caverna Briezelbeck explorado. Tá bem. Bom, beleza. Caverna Briezelbeck. Mas não iremos aqui porque precisamos achar o mapa. Ok, temos morsas. Eu vou passar aqui de fininho. Ninguém vai ver que eu estou aqui. Tô no gloopi gloopi. North Shore Landing explorado. Ok, vocês vão tentar me atacar, moços? São soldados, tá, amor? Eu acho que eu... É aqui que tá o mapa. Tem assuntos para discutir com o seu líder. Bom, ok. Vamos tentar achar o líder. Onde você está? Ah, tá ali, ó. É só seguir a seta. Dessa vez tem seta. Ancarion. Todos eles têm nomes parecidos, não é? Eu vim pelo mapa de Salfren. Olha, eu sou pomelã. Você não deveria me matar. Mas eu não vou fazer isso. O ferreiro não irá falar. Vou tentar persuadir. Droga, acho que eu não consegui. Tem que matar ele, então. Ok. Eu vou salvar, porque parece que está ficando difícil isso aqui. Vamos lá. Muro de tempestades. Ai, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ele conjurou um fucking Atronach. Ok. Temos muitos. Cadê o meu dragão amigo? Qual que é? Eu vou conjurar já outro sanguíneo, porque senão ele vai morrer e eu vou ficar, ó, perturbada aqui. Ó, o Ancarion está quase morrendo já. Vou aproveitar que está todo mundo ali juntinho e jogar umas bolas de fogo. Assim, ó. Pá. 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 Opa, desculpa a demora. Acho que o cara morreu pelo menos, só ficou o soldadinho aqui. Isso aí. Mais fácil que os homens ursos. Isso aí. Parabéns, demora. Volta aqui, moço. Volta aqui. Ok. Nove de ouro. Nossa, esse Talmor está pobre. Machado de guerra élfica, armadura, botas élficas, manoplas. Cadê o mapa? Vai, gente. A cabeça dele separou. Ai, meu Deus, credo. Mapa das fontes de Stalhrim. Ok, conseguimos o mapa. Ai, meu Deus. Fale com Baldur. Gente. Ok. Uh, temos um baú. Vamos abrir o que é dificuldade novato. Só isso, sem quebrar nenhuma gazu. Abrir fechaduras aumentou para 45. Malaquita refinada, 34 rubi em pecafo e anel de prata. Beleza. Outro baú. Esse não tem nada. Tem um lugar aqui que está meio abandonado. Também tem um baú. 48 de ferro. Quer dizer, 48 ouro. É um de ferro, machado. Muitas modinhas. Eu peguei uma caneca sem querer. Não tem como eu pegar esse mapa? Acho que deve ser o mesmo que eu peguei. Olha que tina de caranguejo. Temos um mini baúzinho aqui. Dificuldade especialista. Deve ter coisa boa. Uhul. Conseguimos abrir e restam 19 gazuas, granada, 9 de ouro, poção, rubi, pingente de império oriental e tiara da restauração maior. Ah, não valeu tão a pena assim, mas... Agora temos que voltar para a aldeia Skal. Na verdade, nós não viemos aqui antes, mas nós vamos encontrar com o Baldur aqui. Oi, Baldur. Sim, eu encontrei. Eu trouxe o mapa da fonte. Uhul. Sou amigo dos Skal. Eu já estava aqui antes. Ah, ali é a moça. Será que ela é uma companion? Uhul. Consegui o mapa da fonte. Não, quer dizer, ele foi removido, mas o meu mapa foi atualizado. Beleza. Vamos falar o que é com a moça? Oi, moça. Tudo bom? Ah, pelo que eu entendi, ela pode ser uma companion também. Fazemos uma boa equipe. Por que não vem comigo por um tempo? Ah, que legal. Eita. Ixi, eu acho que apareceu aqui mais uma quest. Tarsdan. É, deixe-me adivinhar. Você precisa de mim para fazer algo perigoso? Ou eu ajudei um homem necessitado? Isso e tudo. Ok, eu vou falar a primeira. Uhul. Trabalho remunerado. Para onde vai a nova passagem? É uma velha tumba, pelo que ele está falando. Ok, o mapa foi atualizado e iniciado. Legado perdido. Vá para a tumba. Vá, Loki. Então, eu vou encontrar com aquele cara ali, que acabou de entrar ali. Eu vou encontrar com ele nessa tumba, pelo que eu entendi. E, gente, deixem aqui para mim nos comentários. Primeiro, vocês acham interessante eu chamar a Freya como companion daqui em diante, pelo menos quando nós estivermos aqui em Solstain? Segundo, o outro cara que vocês comentaram que era o companion, ele fica aqui em Solstain ou em Solstain? Estou um pouco confuso com isso, certo? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.